O Combinado Vai achando que depois da sua boca, minha boca não procura outra Vai achando que só porque fez bem feito você já é dona da porra toda Vai achando que eu sou consolo pra quando você tiver carente Não vacila que cê vai pro fim da vida, eu passo por outras da sua frente Vai achando que depois da sua boca, minha boca não procura outra Vai achando que só porque fez bem feito você já é dona da porra toda Vai achando que eu sou consolo pra quando você tiver carente Não vacila que cê vai pro fim da vida, eu passo por outras da sua frente Você aparece quando tem saudade e desaparece com facilidade Tá saindo do carro, só você que leva vantagem Vai achando que depois da sua boca, minha boca não procura outra Vai achando que só porque fez bem feito você já é dona da porra toda Vai achando que eu sou consolo pra quando você tiver carente Não vacila que cê vai pro fim da vida, eu passo por outras da sua frente Vai achando que depois da sua boca, minha boca não procura outra Vai achando que só porque fez bem feito você já é dona da porra toda Vai achando que eu sou consolo pra quando você tiver carente Não vacila que cê vai pro fim da vida, eu passo por outras da sua frente Vai achando que depois da sua boca, minha boca não procura outra